E ainda em Salvador, a presidenta Dilma Rousseff participou de uma reunião com empresários baianos. O encontro foi para detalhar propostas do governo federal que atendem os empreendedores. Também participaram do evento os ministros do Planejamento, da Agricultura, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Eles detalharam o programa de investimentos em logística, o Plano Safra e o Plano Nacional de Exportação.